Olá, meus amigos, estamos de volta. Vamos para o nosso estudo da Bíblia mediante o nosso guia Descanso em Cristo. Na lição de número 6, que iremos abordar no vídeo de hoje, encontramos o título, Encontrando Descanso nos Laços Familiares. Como isso é possível? A própria lição diz que podemos escolher muitas coisas na vida, mas não nossa família. E, em geral, as famílias são desorganizadas. Aparentemente, está tudo bem, mas no seio familiar, apenas os membros de cada família conhecem os defeitos dentro da família. Então, se as famílias tendem a ser, no modo geral, desorganizadas, disfuncionais, como é possível encontrar paz e descanso dentro da família? Essa aqui, essa é a problemática da nossa lição. A parte de sábado diz Podemos escolher muitas coisas na vida, mas não nossa família. Alguns são abençoados por terem familiares que refletem o amor de Deus, mas muitos têm de se contentar com menos do que o ideal. E a parte de domingo destaca as famílias dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. José fazia parte de uma família disfuncional. Era bisneto de Abraão e Sara. Quando Sara percebeu que era estéreo, Abraão procurou sua serva Agar e teve um filho com ela, Ismael. E aí Agar começou uma rivalidade com Sara e Ismael e Isaac levaram essa tensão aos últimos limites, ao ponto de Abraão ter de mandar a sua segunda mulher com o seu filho Ismael embora. Isaac, ao ser pai, fez questão de favorecer Esaú, ao passo que Jacó foi o preferido da mãe e tentou enganar o pai, por isso fugiu e foi odiado do irmão. Depois Jacó foi enganado pelo tio, casando-se com duas irmãs que competiam entre si para procriar, até mesmo recrutando as suas servas para gerar filhos. Nesse contexto que envolve bisavô, avô, pai, mãe, tias, primos, irmãos, foi aqui que José nasceu. Pergunta 1. Reveja o incidente detalhado de Gênesis 34. Que impacto emocional e relacional esse incidente teria causado na família como um todo e também em José? Eu respondi aqui que esse incidente gerou marcas profundas, cicatrizes emocionais. E a rivalidade entre as mães se espalhou para os filhos que cresceram a ponto para, prontos para brigar. No início da fase adulta, os irmãos mais velhos de José massacraram todo um vilarejo, a cidade de Siquém. O irmão mais velho, Rubem, dormiu com Bila, uma serva de Raquel, e mãe de vários filhos de Jacó. Judá, outro irmão de José, confundiu sua nora, viúva, com uma prostituta e acabou tendo gêmeos com ela. Jacó piorou a tensão familiar por seu favoritismo para com José, ao lhe dar uma custosa túnica colorida. Essa realmente foi uma família disfuncional. Agora que vem a essência do nosso estudo na pergunta 2. Foi a resposta que eu escrevi. Uma família conturbada pode ser consertada. E eles foram fiéis, apesar dos erros anteriores e apesar do contexto familiar. Pela fé eles se agarraram às promessas e Deus abençoou as famílias daqueles patriarcas. Atualmente, muitas famílias, muitas pessoas pensam que a família é uma coisa desorganizada mesmo, cheia de ofensas, palavrões, defeitos, aberrações, coisas viz, incestos, adultérios, traições, roubos, licenciosidade. E família assim mesmo, na Bíblia também era assim, não tem como ser diferente, as famílias são desorganizadas, cheias de tensão, cheias de conflito, são disfuncionais. Mas eu quero dizer que nós não precisamos nos conformar com essa realidade do mundo de pecado. E nós temos uma esperança em Jesus Cristo, por meio da fé, de que Ele pode curar as nossas feridas emocionais. Ele pode desmanchar as nossas cicatrizes emocionais. E uma família conturbada pode ser consertada. Existe esperança de perdão, esperança de restauração dos laços familiares. E Abraão, Isaac e Jacó, eles foram, eles estavam em contextos complicados, mas pela fé, eles foram obedientes. E o que deveria ser uma confusão tremenda, Deus abençoou de modo que foi uma bênção. Ao fim da vida de Abraão, Isaac e Ismael se unem para sepultar o seu pai. Nós temos Jacó reencontrando com Esaú, os dois correndo, se abraçando. Meu irmão, meu irmão. Nós temos José reencontrando os seus irmãos no Egito. Os seus irmãos dão prova de que eles foram regenerados, de que eles são outra pessoa. O que será motivo de estudo na semana que vem. Mas adiantando, José fez provas com seus irmãos para ver se eles entregariam Benjamim e se livrariam. Mas agora os seus irmãos se redimem no final da história, a ponto de se oferecerem para ficar em lugar de Benjamim. Eles não são mais os mesmos irmãos, eles são diferentes. E eles encontram o perdão e a aceitação de José. Então nós vemos que apesar dos defeitos, esses homens por meio da fé obtiveram a promessa, a concretização da restauração dos laços familiares aqui na terra. Ainda que esperassem pela promessa de um novo céu e de uma nova terra. Meu querido irmão, essa promessa também pode ser sua. Essa promessa é sua. Você precisa se apegar a ela por meio da fé. Muitas famílias adventistas também são desfuncionais, bagunçadas. Não existe culto em casa. Os pais acordam e os filhos também, cada um por si, de noite, liga-se a televisão, dorme ao videogame, outro ao celular, outro vendo o Jornal Nacional. Não se faz culto de pôr do sol. Os pais não chegam em casa antes do pôr do sol. A casa não é arrumada, as camas não são arrumadas, a cozinha não é limpa, a prateleira é aquela bagunça. E as pessoas são entregues aos filmes, às séries, aos videogames. Deus não é lembrado nessas casas. A menos quando essas pessoas se arrumam e vão para a igreja. Eu quero dizer, meu amigo, que esse não é um estilo de família cristã, apesar de ser a realidade de muitos lares. Esse é o estilo do mundo. É o mundo que vive assim. São as práticas dos gentios. Mas nós não devemos condescender com isso, achar que isso é normal, cunhado brigado com tio, com sobrinho, com primo, que falou que vai matar, que um tomou a mulher do outro. Ainda que isso aconteça, ou tenha acontecido, ou aconteceu nas histórias bíblicas, nós aprendemos que existe a promessa de restauração ainda aqui nessa terra. Deus quer que a sua família seja funcional. E existe esperança para você. Se você se apegar por meio da fé às promessas de Jesus, ordenar a sua casa como? Estabelecendo horário para os cultos, horário para as refeições, estabelecendo o culto de pôr do sol, o momento de leitura da Bíblia. Se você retirar as telas, diminuir o máximo possível, porque as telas dão muito poucas vantagens. Os livros, a Bíblia, o espírito de profecia oferece muito mais vantagens que as telas. Um passeio na natureza é muito mais vantajoso que parar para assistir algo em família. Então, se você não deixar os seus filhos mais entregues aos videogames, aos celulares mesquinhos, que choram por qualquer coisa, e você passar a ordenar a sua casa, uma batalha a cada dia, uma vitória a cada semana, você obterá a redenção. E você também entrará na galeria da fé, ao lado dos heróis. Não os heróis da Marvel, os heróis da DC Comics, os super-heróis deste mundo, que muitas crianças conhecem mais essas histórias que as histórias bíblicas. Mas você se tornará um herói da fé. E é por isso que você deve substituir as histórias de ficção pelas histórias dos verdadeiros heróis. Eles eram como nós, mas eles não permaneceram como nós. Eles se tornaram vencedores, para dar exemplo de que nós também, por meio de Cristo, podemos ser vencedores. A nossa família pode ser uma família consertada, restaurada, glorificada. Segunda-feira. Esse aqui é basicamente o resumo, a essência da lição que você deve trabalhar. Escolhendo uma nova direção. Você conhece a história de que José foi atrás dos seus irmãos, e os seus irmãos arrancaram as suas roupas, jogaram ele numa cisterna, mancharam as suas roupas com sangue, para enganar o pai de que ele teria sido morto por algum animal selvagem, enquanto José foi vendido para uma caravana, para mercadores de escravos que se dirigiam ao Egito. E assim José, o filho preferido, se tornou um escravo em terra estranha. Imagine a agonia dele quando ele passa perto do acampamento do pai. Mas ele estava manietado, era um escravo. Via as colinas, onde ele era o filho do patriarca, o herdeiro, mas agora não passava de um escravo. Qual seria seu destino naquela terra estranha, para onde estava eu? O que você escolheria? Deus me abandonou. E aí você poderia se tornar uma fera, um touro bruto, feroz, que vai se recalcitrar contra os aguilhões. Você vai resistir à disciplina divina, ou você vai ser manso e humilde para desenvolver o seu caráter. O que foi que José escolheu? O que a Bíblia ensina sobre o compromisso pessoal? E eu destaquei alguns versos, Deuteronômio 4, 29. Encontrarás a Deus quando o buscares. Mas não é de qualquer jeito, é o buscar de todo o coração. Igual as pessoas buscam enriquecer e pensam naquilo de dia e de noite, dormem vendo vídeos sobre enriquecer, acordam ouvindo áudios sobre como ficar rico, elas estão ali lendo livros sobre como ficar rico. É assim que você tem que buscar a Deus. Essas coisas têm que ficar em segundo lugar. Se você buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isaías 24, 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Todos esses versos estão dizendo que nós devemos buscar ao Senhor. E o melhor momento é antes dos outros acordarem, quando ainda não existe ruído, barulho, para desconcentrar você. É importante assumir a cada dia o compromisso com Deus. A fim de encontrar descanso, devemos tomar a decisão de seguir a Deus. Mesmo que nossos pais tenham sido gigantes espirituais, sua fé não é transmitida geneticamente. Lembre-se, Deus tem somente filhos e não netos. Muitas vezes, famílias de pioneiros da igreja cristã possuem os filhos sem qualquer comprometimento com a causa. Agora, outros lares desregrados e desestruturados produzem grandes homens pregadores do reino de Deus. O que fez a diferença? O desejo individual de cada um de buscar o reino de Deus. Essa lição mostra que não importa o lar onde você nasceu. Essa é outra lição que tem de ser destacada. Não importa toda a confusão da família de José, porque Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas ele é misericordioso até mil gerações daqueles que o buscam. Então, apesar das falhas de caráter de Abraão, Isaac e Jacó, José decidiu buscar ao Senhor. José decidiu ter uma esposa e ter dois filhos com ela e ter uma família correta, com princípios, organizada, estruturada. Essa foi a decisão. Apesar de ser vendido, traído, abandonado, numa terra estranha de língua, estranha como escravo, ele decidiu ser puro. Ele decidiu ser correto. Ele decidiu buscar ao Senhor. Ele decidiu entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele e saber que Deus faria o mais. Religião não é fator genético. Agora, você pode ser um vitorioso como José, apesar das circunstâncias. Terça-feira, encontrando o verdadeiro valor próprio. Como Deus vê cada um de nós. E aqui eu destaquei alguns versos onde diz Tu és meu, eu te remi. Tu serás meu particular tesouro. Nós não somos chamados de servos, mas de amigos de Cristo. Assim como foi com Abraão, assim como foi Enoque. Deus conversava com eles. Será que Deus também não pode conversar conosco? Será que o acesso aos anjos nos está vedado? Ou será que é nós que não temos buscado, de todo o coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, o contato com as agências celestiais? Essa tem sido a minha oração e dos meus filhos. Senhor, dá o dom de profecer para os meus filhos, porque Moisés diz, Oxalá, todo Israel fosse profeta. Paulo diz, para que busquemos com intensidade os dons espirituais, de preferência, que profetizeis. Devemos buscar isso. Devemos buscar a comunhão com os anjos, com o Espírito Santo. Somos amigos do Filho. E se somos amigos do Filho, temos acesso garantido às cortes celestiais. Somos também chamados de filhos de Deus. E o apóstolo João diz que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele é. Do mesmo modo, todo aquele que quer ser como Ele, se purifica a si mesmo, como Ele é puro, diz o verso na sequência. E é essa que é a grande característica que José buscou. Ele entendeu que, apesar de escravo no estrangeiro, apesar de estar no exílio, ele tinha valor, ele era filho de Deus. E a Bíblia diz que Deus estava com José no calabouço. Na pior circunstância. Então, José tomou a decisão, olha aqui que bonito, se dependermos de outras pessoas para nos dizer o nosso valor, enfrentaremos uma difícil jornada e ficaremos terrivelmente confusos. Por isso, os jovens que querem formar família estão naquela depressão, estão tristes, se sentem sozinhos, não conseguem realizar, produzir, atingir alvos na vida e pensam, se eu tão somente tivesse uma namorada, se tão somente alguém gostasse de mim, eu encontraria paz, eu encontraria o descanso em Cristo, eu seria completo, mas ninguém gosta de mim e ele também não tem um compromisso com Deus. E é por isso que essas pessoas não estão preparadas para se casar. Você só estará preparado para usufruir a felicidade no casamento. quando você for feliz sozinho, você e Deus, você e Cristo. Quando Cristo preencher todos os vazios de sua alma, você estará pronto para também se unir ao seu cônjuge no altar do Senhor. Porque, ao amarmos alguém, nós nos colocamos numa situação de sermos traídos, abandonados, ou não recebermos o amor de maneira recíproca. E se a sua felicidade está posta em alguém, esse alguém pode te abandonar, pode te trair. Quem ama deve estar aberto a receber o ódio do seu objeto de amor. E é por isso que, às vezes, a pessoa põe todas as suas esperanças no cônjuge, quando o cônjuge o abandona. Ele não tem mais a paz em Cristo. A paz deve estar em Cristo, independentemente do que outras pessoas dizem, fazem ou pensam de você. Em vez disso, precisamos encontrar nosso valor próprio no que Deus pensa de nós, como Ele nos vê, e não nas funções que desempenhamos atualmente ou não nas funções que os outros desempenham para nós. José não tinha ninguém, ele só tinha Deus. Quarta-feira, relacionamentos aprovados por Deus. Inicialmente, a história de José no Egito dá uma guinada positiva. Ele tinha se entregado a Deus e foi abençoado na casa de Potifar. Acendeu ao cargo de mordomo-chefe, gerente-geral. Na prática, de que modo as bênçãos de Deus podem ser vistas na vida de José? Como eram suas relações interpessoais? Ele era alguém de confiança. confiança. Muitos empregados querem crescer nas empresas, mas eu pergunto, o patrão confia em você? Seus colegas de trabalho confiam em você? José era uma pessoa de confiança. Potifar confiava em José. José estava disposto a assumir novas responsabilidades, por isso ele foi ascendendo. A Bíblia diz que Deus estava com José e tudo o que José tocava, prosperava. Parecia que ele estava se dando bem quando ele se depara com o revés. Assim também é na nossa vida. Lembre-se que Deus veio para provar você. Ele foi provar Jó. Jó era uma pessoa íntegra, reta, justa, perfeita, que se desviava do mal. E Jó foi acusado de obedecer a Deus apenas em troco da riqueza. Por isso Deus permitiu que Satanás retirasse todas as suas posses, inclusive a sua saúde. Contudo, Jó não pecou contra Deus. Aqui também José passa por uma prova. Como ele escolheu administrar esse problema? A esposa de Potifar se enamorou de José e queria possuir o seu corpo a toda força. Mas José agiu com integridade, com pureza, a despeito, apesar de saber que seria prejudicado. Muitas vezes a gente pensa eu vou falar isso, vai sobrar para mim, eu serei prejudicado, vou aproveitar e vou pecar mesmo, da outra maneira eu serei prejudicado. Mas José preferiu morrer do que pecar. Bendita fé dos nossos pais inspiram nossos ideais, diz a letra do hino. Apesar de ter nascido em uma família disfuncional, apesar de ter sido traído por quem mais amava, apesar da vida de escravo, ele foi puro, ele foi vitorioso e a Bíblia não descreve, a Bíblia não fala, a Bíblia não menciona pecados de José no Egito. É um exemplo. Romanos 15, verso 4, nos diz que tudo que foi escrito outrora, para o nosso proveito foi escrito, para o nosso exemplo foi escrito, porque se José conseguiu, você jovem pode conseguir, você esposo, você esposa, podem ser íntegros, podem resistir à tentação do adultério, podem banir da mente todo o pensamento impuro, porque José era como nós, porque José estava pior do que nós, mas ele conseguiu por meio da fé em Cristo e nós podemos também alcançar a bendita esperança, alcançar a vitória sobre as nossas fraquezas e dificuldades. Os preceitos divinos não são antiquados, como pode atestar qualquer pessoa que sofreu as consequências do pecado. José não podia controlar as escolhas dos outros, mas honrou a Deus na sua maneira de tratar as pessoas. Como, Tiago, como é possível? Satanás só tem acesso à nossa mente por meio das avenidas da alma e são cinco, o tato, o olfato, o paladar, os olhos e os ouvidos. Se você quer ter mente pura, você precisa impedir que os dardos inflamados de Satanás cheguem à sua mente. Você precisa vestir a armadura, o capacete da salvação, a espada da justiça, o escudo da fé. Você precisa calçar as sandálias do Evangelho. E aqui está. Você deve impedir que pensamentos impuros sejam vistos pelos seus olhos, que letras de músicas mundanas sejam ouvidas pelos seus ouvidos. Ah, Tiago, mas o mundo é tão difícil. É possível! O mundo hoje não é pior do que o mundo de José no paganismo do Egito, do que Daniel na Babilônia, do que os cristãos sob o governo de Nero em Roma. Já foi pior. Então, nós não devemos deixar que os nossos filhos fiquem contemplando essas histórias de heróis, histórias fictícias, histórias de novelas que só prezam por uma família desordenada, nunca ressaltam a pureza, nunca ressaltam a integridade, mas sempre estão enfatizando o adultério, a paixão louca e desvairada, a euforia descontrolada, nunca a pureza, a pureza sempre é retratada de maneira antiquada. Meu querido jovem, é possível ser puro, porque todo aquele que aguarda a sua vinda se purifica assim como ele, é puro estar lá em primeira João. José resistiu. Quinta-feira, o grande conflito, próximo e pessoal. As escrituras dizem que Deus, porém, estava com José. A vida na terra não é justa, o bem nem sempre é recompensado e o mal nem sempre é punido. Mas uma boa notícia, José encontrou descanso, mesmo na prisão, porque Deus estava com ele. José não se concentrou na injustiça da situação, não se retraiu, nem desistiu de Deus. Não desista de Deus, dê uma chance para o Espírito Santo trabalhar e transformar os seus defeitos de caráter. Talvez você diga, eu nasci assim, eu não posso, eu não consigo. Mas Jesus pode transformar todas as coisas. Pais, não desculpem os seus filhos dizendo, ah, ele tem um gênio irritadiço, ah, ele é assim mesmo. Não desculpem, não mime os seus filhos, mas submeta-os à disciplina de Cristo. O que José fez na prisão, como ele se relacionou com as pessoas, ele foi íntegro na prisão, a ponto de ser um homem de confiança do carcereiro que lhe confiou todos os trabalhos de mordom na casa de Potifar, tornou-se o mordomo da prisão. Pergunta 8, qual é a perspectiva geral dos relacionamentos apresentada por Paulo? Vamos abrir em Efésios 6, versos 1 a 13. Filhos, obedeceis a vossos pais no Senhor, por isso é justo. Até que idade? Até a vida adulta. Eu devo render obediência aos meus pais. Jesus, ele aliviava a carga dos seus pais, as suas mãos sempre prestativas. O livro desejado de todas as nações diz que quando José e Maria esqueceram de Jesus com 12 anos no templo, sentiram a falta das suas mãos prestativas. Os filhos devem render obediência aos pais até a morte, mesmo depois de grandes. No Senhor, os pais têm preeminência sobre os filhos. Não devem se intrometer e atrapalhar a vida de casal, mas os filhos lhe devem obediência, respeito e honra. Honra teu pai e a tua mãe para que prolongue os seus dias nesta terra. 2. Honra teu pai e tua mãe que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Agora para os pais. Faça o seguinte, você pode grifar filhos, pais, servos, senhores, porque essas relações, hoje a gente não fala servo e senhor, mas a gente fala empregado e patrão, tudo bem? Então você grifa aqui a classe a que Paulo está se referindo e você pode atualizar, buscar esses princípios para orientar a sua vida hoje. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros, servos, agora vai falar para os empregados, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo. Não servindo à vista. Sabe uma prática dos empregados? Opa, o patrão chegou, agora cada um pega o seu martelo, o serrote, vamos aqui na obra. Aí o patrão foi-se embora e todo mundo senta e descansa. Não servindo à vista, mas como se o patrão fosse Cristo. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Não existe esse negócio de revolução bolchevique. Isso é contrário à Bíblia. Esse negócio de agora os empregados, os servos, eles vão se apropriar dos meios de produção, ser condenado por Paulo. Não importa se o patrão mantinha escala, não importa, eles devem servir ao patrão como a Cristo. O cristianismo não veio para propor uma revolução onde ao espírito da revolução francesa acontece violência, quebra-quebra, movimentos políticos. O evangelho veio para transformar pelo amor, pelo exemplo. Agora, para... Olha só. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Certos de que cada um se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, agora para os patrões, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças. Esse negócio de ficar ameaçando, gritando, desrespeitando o empregado. Tratando o empregado como um objeto, como um lixo. Isso é condenado na palavra de Deus. Tiago, eu sou empregado, e se meu patrão faz isso, olha, seja o melhor empregado. Talvez você não vai receber a recompensa aqui. Talvez no mundo ninguém viu, mas no céu estará registrado. A nossa recompensa não é terrena, lembre-se disso. Talvez nós nunca seremos o governador do Egito, mas a nossa recompensa está nas mansões celestiais. Aqui é apenas um estágio, é parte da vida. Os senhores também. Não pensem que você sempre mandará como você grita, desrespeita, trata o seu empregado como objeto. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder para vencer todas as armadilhas e tentações do diabo. Para que, depois de tomar a armadura, possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis como José no Egito e Daniel na Babilônia. É o texto bíblico. A Bíblia não aprova a ideia de luta de classes. Essa é uma ideia pagã forjada na mente de Satanás. Existe luta de classe? Por aí existe. Mas a Bíblia não aprova isso. Pais e filhos devem se tratar com respeito. Marido e mulher com igualdade. Apesar da Bíblia dizer que a liderança está sob o marido. Patrão e empregado devem saber que existe um Senhor que é chefe de todos, está no céu e que recompensará cada um segundo as suas obras. Quando houver conflitos, lembre-se de que a nossa luta está aqui no verso 12, não é contra o sangue e a carne. A nossa luta não é contra o cônjuge, contra o meu filho que me persegue, contra o meu pai dominador, contra o meu patrão, contra o meu empregado que está sabotando a minha indústria. A nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nossa luta é espiritual. Isso aqui vai se acabar. Isso aqui não pode ser o nosso tesouro. Isso aqui é só um meio. grandeiai amigos com as riquezas da injustiça para que quando elas vos faltarem vos recebam esses amigos nos tabernáculos eternos. Então, a nossa luta não é contra o próximo, contra o patrão, empregado, a mulher, os filhos. A nossa luta é contra Satanás, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, devemos tomar toda a armadura de Deus que está aqui listada com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito para que a nossa boca possa ser aberta com entrepidez a fim de que anunciemos o evangelho eterno de Deus, a fim de que as nossas famílias sejam estruturadas, que o nosso matrimônio seja restaurado. portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. É possível resistir a todas as tentações, é possível resistir a todas as investidas de Satanás. E depois de termos vencido tudo, todas as fraquezas do nosso caráter, todas as tentações, e depois de termos vencido tudo, diz a Escritura, permanecer inabaláveis. Eu, você, eu e minha família, você e a sua família. Encontraremos descanso para as nossas almas, para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, nas régeas mansões celestiais. É para lá que estamos indo. Que Deus os abençoe. Legenda por Sônia Ruberti